Com imagens de Marina Teles, estamos começando mais dois toques aqui pela TV Oi, nesta sexta-feira alegre, feliz, bem com a vida, no portal Leo V. Professor Rádio Carvalho, e aí professor, Ponte Preta e Curitiba, 100%? A dupla consegue? Olha, Coelho, 100%, você tem que tentar fazer esse 100%, até porque, primeiro, o Internacional enfrenta o Curitiba, aqui no Centenário, no Rio Grande do Sul. Já está aqui em Caxias. É o jogo da vida do Internacional para terminar com aquela história, porque não que o Internacional vá cair. O Internacional, dificilmente, cai, até mesmo perdendo as três partidas, não tem esse problema. Mas o torcedor, aquela brincadeira, aquela gozação do torcedor azul com o vermelho, e daqui a pouco você vai deixando a próxima partida do Internacional, um jogo difícil, complicado, é o Goiás lá. Depois tem o jogo aqui que vai praticamente definir a classificação, a passagem fácil, que é a Ponte Preta. Mas é fundamental vencer o Curitiba, até porque o Curitiba é um enfrentamento direto com o Internacional. O Curitiba se venceu o Internacional, encosta no Internacional e começa a respirar melhor. E aí o Internacional vencendo termina de vez com essa história, e o Internacional já começa realmente a pensar em 2014. Do lado do Grêmio, o Grêmio tem nove pontos para jogar, tem que fazer no mínimo sete, para não ter problemas para chegar no G2, que é importante, não tem a pré-libertadores para o ano que vem, mas vai enfrentar uma equipe que também está com a corda no pescoço, mas bota a corda. A corda está esticada, inclusive. A Ponte Preta está fazendo um movimento dentro da cidade, de Campinas, fazendo a promoção, ingresso a dez reais, vai lotar o seu estádio, e lá dentro a macaca é muito difícil de ser vencida. Então é complicado esse jogo para o Grêmio, porque o Curitiba joga a última... O Curitiba, o a Ponte Preta joga a última partida para tentar, ainda pensar em escapar do Z4, e o Curitiba do Internacional, bom, o Curitiba também joga uma partida definitiva para que não tenha mais problemas no futuro, nessas últimas duas rodadas. E a Ponte tem um plus, que é a situação da Copa Sul-Americana, está embalado. Justamente, ela embalou, porque venceu no meio de semana o São Paulo, não vai poupar os jogadores, o presidente já declarou, não tem essa do treinador, o presidente já disse que vai com tudo, porque vai tentar escapar, claro, tem que aproveitar o bom momento do time, que venceu o São Paulo, tem praticamente uma passagem garantida no meio de semana, é muito difícil o São Paulo reverter a situação, embora não seja impossível, mas o jogo da vida de 2013 para a Ponte Preta é o jogo de domingo contra o Grêmio. Ex-positivo, sete contratações, fechando a semana aí. Que bom, que bom. Jogadores até um pouco desconhecidos. São jogadores desconhecidos, mas são jogadores com experiência, e com uma certa bagagem dentro do cenário. O treinador conhece, passou para as lançadoras. O treinador conhece, e a nível de Brasil tem uma certa bagagem. O que a gente não sabe, e isso aí é o ponto de interrogação, é primeiro, como esses jogadores chegarão na cidade? Qual é o foco deles para com o esportivo de Bento Gonçalves? O que eles querem realmente? Porque vir aqui para fazer turismo não vai dar certo. Eles têm que vir aqui com o objetivo de tentar algo mais, e tentar isso algo mais é o que a gente espera. Volto a repetir, o esportivo no ano passado tinha um time até certo ponto fraco, modesto, com folha de pagamento atrasada e fez uma excelente campanha. Espero que, no mínimo, esse ano a gente consiga a mesma campanha do esportivo. E vamos torcer os dois toques do rádio a partir das 18h50 pela rádio Viva 1070. E os dois toques na TV, na TV Oi, no portal LeuVê. Tá certo, bicho? Bom final de semana. Tchau, tchau.